Música São 65 obras, em sua maioria, retratos de pessoas ilustres, amigos do autor e outras expressões onde utiliza diversas técnicas e materiais distintos. A Mostra Realismo Pictórico, como o nome sugere, é uma representação do real por meio de imagens. Segundo o artista visual Nicolas Elifas, seu trabalho é o resultado de muito tempo de pesquisa e observação da realidade. Estou apresentando aqui, na minha exposição, quatro anos de estudo, demonstrando com diversos materiais como lápis, grafite, carvão, tinta óleo, sobre papel ou tela, todo o resultado que eu obtive durante esses quatro anos. Realismo Pictórico pode ser entendido como uma síntese de um processo evolutivo contínuo de construção e desconstrução do olhar. Sua capacidade vai além da técnica e revela uma atmosfera sutil. Nicolas reproduz desenhos desde os cinco anos de idade. Ele ainda está à procura do seu estilo próprio. Através desses estudos, seja ele por retratos, trabalhos autorais, paisagens, então perceba que aqui só existem trabalhos autorais ou retratos, mas eu estou trabalhando na parte de paisagens também. Todos os quadros estão à venda. A exposição está em cartaz até 25 de agosto no Centro Cultural Teatro de Odoro, no Centro, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Às quartas, o horário se estende até às 20 horas. E domingos e feriados, das 14 às 17 horas, com entrada gratuita. E domingos e feriados, das 14 às 17 horas, com entrada gratuita. E domingos e feriados, das 14 às 17 horas.